Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma vídeo-aula do nosso canal. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo sobre o framework Codenighter 4. E nesse vídeo específico eu vou mostrar para vocês como consumir uma API externa dentro do seu projeto do Codenighter 4. Então se você está desenvolvendo aí o seu projeto e você precisa se comunicar, pegar as informações provenientes de uma API externa, o Codenighter 4 oferece aí uma biblioteca, uma library, que vai facilitar bastante, ele já tem todos os métodos, todos os recursos que você precisa e ele vai te auxiliar bastante para você poder conseguir realizar essa tarefa de forma bem simples e de forma bem descomplicada. Bom, então aqui eu tenho, eu estou aqui na página inicial da documentação do framework, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês onde fazer a pesquisa da library que a gente vai utilizar. E eu tenho aqui um banco de dados que eu criei, que está configurado numa API local. É a API que a gente vai simular aqui, que a gente vai consumir para poder fazer o teste do nosso projeto do Codenighter. Aqui é uma tabelinha de produtos, a gente tem três produtos cadastrados e esse banco de dados está configurado por uma API que fornece um método GET para listar todos os produtos e um método POST para você poder inserir através da API, consumindo o recurso da API para você fazer a adição, salvar um novo produto dentro desse banco aqui, utilizando esse serviço. Aqui eu tenho no localhost 8080, um projeto do Codenighter que eu acabei de criar, então eu estou trabalhando aqui com a versão 4.2.7, eu acabei de criar esse projeto aqui, então a gente vai fazer tudo por ele, certo? E aqui no meu bloco de notas eu tenho aqui as informações da API que a gente vai utilizar. Então aqui eu tenho o método GET, HTTP, API.local barra produtos, é o URL que me retorna a lista, uma listagem com todos os produtos cadastrados, que no caso são aqueles produtos que a gente acabou de ver numa SQL. E tem também um recurso via método POST, que é o API.local barra produtos barra adicionar, e ele traz aqui as informações, os parâmetros e os retornos e os cabeçalhos que a gente precisa para chamar esse serviço. Então eu preciso passar esse token aqui, que é 126456, eu criei um token bem simples lá, estamos trabalhando aqui só para efeito de teste mesmo. Precisamos passar esses dois parâmetros, nome e valor, que é justamente o nome e o valor do produto novo que eu quero cadastrar, que eu quero adicionar, e ele retorna um JSON contendo lá uma posição mensagem, que é a mensagem de sucesso barra erro da chamada aqui dessa URL, tá? Perfeito. Aqui no meu Visual Studio Code, eu fiz a instalação do Codenighter via Composer, tá? E eu startei aqui, através do comando php spark serve, eu iniciei o servidor, que é justamente o servidor que a gente acessou aqui pelo localhost 8080, tá? Muito bem, aqui algumas configurações iniciais no meu projeto, ó, dentro do arquivo env, eu vou renomeá-lo para .envy, e dentro desse arquivo eu vou descomentar aqui a linha 17 e trocar aqui, ó, de production, deixa eu aumentar para melhorar a visualização de vocês, eu vou trocar aqui, ó, de production para development. Salvei o arquivo env, posso fechar aqui, e agora eu vou abrir aqui um novo terminal, deixar esse terminal aqui rodando, eu vou abrir um novo terminal, e vou criar um controller aqui dentro do meu projeto, tá? Então, para fazer essa criação, eu rodo o comando, ó, php spark make 2.controller, vou chamar esse controller de consumir, a gente vai consumir uma API. Então, eu criei aqui o consumir, posso voltar aqui e vir aqui, ó, em app, controllers, dentro de consumir, eu tenho aqui o novo controller que foi criado, tá? Muito bem, aqui dentro, então, a gente vai fazer a chamada aqui dos recursos da nossa API, tá? Primeiro a listagem dos produtos, depois a gente vai testar o insert, né, o edge aí de um novo produto no nosso banco, né, utilizando aqui a API. Então, vamos fechar aqui. Para utilizar, para fazer a chamada dessa API, a gente vai voltar aqui, ó, no user guide do Codenighter, a gente vai vir aqui na opção Library Reference, e vai aqui na opção CURL Request Class, é esse aqui. E aqui vocês vão ter toda a documentação, tá? As referências de todos os métodos que vocês podem utilizar aí para poder fazer essa requisição, né, usar essa classe aqui, essa biblioteca para fazer requisições em API, né, receber a resposta que esse serviço dá e utilizar esses dados dentro do seu próprio projeto, tá? Vou disponibilizar, obviamente, aqui na descrição do vídeo, a URL aqui dessa página. Agora, voltando aqui no nosso projeto, ó, vamos criar aqui, então, para eu utilizar o... aquela biblioteca, tá? Eu vou criar aqui uma variável chamada Client, e ela vai ser igual a Service, e aí eu chamo aqui CURL Request. Beleza? Então, só lembrando aqui, ó, essa função Service é uma... uma Factory, né, que o Codenighter fornece aí para instanciar para a gente algumas bibliotecas que tem disponível, né, para o projeto, tá? Beleza? Então, criei aqui, e agora eu vou criar um TryCatch para a gente fazer aqui a primeira chamada. Então, eu criei aqui, ó, Exception E, e vou colocar aqui, caso dê erro, ele chame o E GetMessage. Beleza? Só não posso esquecer de colocar aí em cima, que é um UseException. Beleza? Aqui dentro do Try, então, a gente vai chamar o método Request, tá? Então, eu vou colocar aqui, eu vou criar uma variável chamada Response, né, que é a variável que vai receber o JSON, né, que vai ser retornado lá pela minha URL, né, pela minha API, tá? Então, eu vou colocar aqui, Response, vai ser igual a minha variável Client, e aí eu chamo dentro dela o método Request. Beleza? Esse método Request, tá, ele vai receber aqui alguns parâmetros, ó. O primeiro parâmetro é o tipo, né, da requisição que a gente vai querer fazer. Por exemplo, aqui no meu, na minha colinha, né, essa chamada aqui, que é a chamada que a gente vai fazer agora, tá, ela é uma requisição do tipo Get, tá? Então, aqui no meu primeiro parâmetro, eu falo que a minha requisição vai ser do tipo Get, tá? No segundo parâmetro, no segundo parâmetro, eu vou passar a URL na qual ele vai fazer a requisição, então essa URL aqui, ó, http, api.local barra produtos, tá? Então, eu vou copiar isso aqui, e vou jogar aqui dentro. Api.local barra produtos, tá? Beleza? Agora, ele vai retornar isso aqui, ó, né, esse arquivo JSON aqui, aliás, essa resposta, né, a gente pode até testar aqui, ó, aqui no nosso navegador. Vamos colocar aqui um Ctrl V, ó, então quando ele executa, ó, ele traz aquelas informações que a gente tinha dentro do nosso banco de dados, tá? Então, se a gente voltar aqui, ó, eles vão ver que tem esses produtos aqui, ó, tem que fazer esse chocolate a mais aqui, eu vou apagar ele, que tá redundante, né, ó, vou apagar aqui, ok, e aqui a gente, ó, atualizando, ele vai mostrar aqui, ó, o produto 1, produto 2 e o produto 3, tá? Beleza, ó, vou fechar aqui, voltando, então é essa URL que ele vai, que ele vai buscar, tá? E ainda tem aqui um terceiro parâmetro, que é as opções, né, algumas configurações que a gente pode passar pra nossa requisição que será feita. Nesse caso aqui, eu não preciso passar nenhuma requisição, né, porque eu não tô passando nenhum dado de formulário, não tô passando nenhum cabeçalho extra, tá? Nenhum tipo de coisa, é uma chamada simples, tá? Um método get, uma URL, ele vai retornar aqui um JSON contendo as informações desses produtos, então esse terceiro parâmetro eu vou deixar por enquanto em branco, quando a gente for adicionar eu vou mostrar pra vocês como passar aqui o terceiro parâmetro, né, com as configurações adicionais na chamada que você tá fazendo, tá? Beleza, então ele vai retornar aqui o response, tá? A gente pode até colocar aqui, ó, um echo response só pra gente ver o que vai acontecer, tá? Então eu criei aqui esse método, eu vou vir aqui agora em config, e venho aqui em routes, arquivo routes, e vou criar uma rota nova aqui pra o nosso consumir barra index, tá? Então eu venho aqui embaixo, vou colocar aqui, ó, routes get consumir, e vou colocar aqui que esse consumir chama a classe consumir método index, e tá configurado aqui a minha rota pra essa action aqui que eu acabei de criar, tá? Então vamos executá-lo, ó, então aqui localhost 8080, e aí eu coloco aqui um barra consumir. Ó, ele dá erro aqui porque ele fala que não dá pra converter em string esse JSON, né, então vamos fazer diferente, ó, vamos colocar assim, ó, printr, e aí a gente coloca aqui a variável response, tá? Bom, beleza, atualizei, então vejam só, ó, se eu venho no código fonte, vocês vão ver que ele traz aqui, ó, essa posição body, tá? E dentro desse body, dentro dessa posição body, a gente tem aqui os produtos que foram retornados lá através da chamada da nossa API, tá? Pra melhorar, o que que a gente faz, ó, a gente transforma esse body aqui em um objeto do PHP, que fica mais fácil da gente fazer a listagem dos produtos, tá? Então, voltamos aqui no nosso projeto, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, vou criar aqui, ó, um list produtos, e ele vai ser igual ao JSON, JSON decode, e aí eu passo aqui o response, e passo aqui o get body, que aí ele pega lá o corpo, né, que foi retornado através da chamada, né, através da requisição que a gente fez aqui na linha anterior, beleza? Depois que ele fizer isso, ó, vamos colocar aqui um printr agora de novo no list produtos agora, tá? Voltamos aqui, ó, damos uma atualizada, e olha só, no código fonte, ele trouxe aqui, ó, os três produtos que estão cadastrados e que foram retornados, ó, refrigerante, salgado, chocolate, tá? Beleza. O que que eu posso fazer aqui dentro, então, ó, eu posso criar um laço e imprimir, ó, o produto, né, então vou imprimir aqui, ó, o produto nome. ponto, é, ponto, traço, concatena com o valor dele, né, então eu coloco aqui, ó, o produto, valor, coloca aqui pra saltar a linha, pra ele colocar cada um numa linha diferente, tá? Então, beleza, salvei, volto aqui, ó, quando eu atualizar, tá aqui, ó, refrigerante, lata, 4, salgado, 3, chocolate, 1.5, tá? Vou colocar aqui os espaços pra melhorar, ó, o espaço antes e depois do traço, ó, agora sim. Eu tenho todos os produtos e eu tenho aqui o valor de cada um dos produtos, tá? Se eu quisesse colocar o ID dele também, era só colocar produto ID, tá? Então, a gente fez a chamada aqui, beleza? A gente fez aqui a chamada do nosso, na nossa API, beleza? Você pode usar isso aqui pra qualquer, é, pra qualquer chamada, tá? Pra você ter uma, qualquer API aí que você for utilizar, é só você pegar lá certinho o nome da, a URL, né, aliás, da, 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 da requisição, né, da URL onde você tem que fazer a requisição, passar aqui no segundo parâmetro do método request, que ele vai te retornar justamente o, a, o retorno lá da, da chamada daquela URL naquela API, tá? Então, aqui temos já, então, o consumo dos produtos, tá? Ele faz a busca aqui nessa API, ele retorna um JSON, a gente trabalha, né, a gente formata esse JSON e imprime aqui as informações de nome e valor que foram retornados. O nosso próximo método aqui vai ser o inserir, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, public function inserir, que vai ser o método que faz a inserção de um novo produto, tá? Só relembrando aqui, ó, esse vai ser o endpoint, né, o URL, api.local.produtos.adicionar, é uma requisição do tipo post, e a gente tem que passar aqui, ó, um reader contendo o token, e esse aqui é o token correto, que esse serviço, que a API exige. Temos que passar dois parâmetros, que é o nome e o valor do produto, né, somente os parâmetros para ser inserido lá no banco de dados, e ele retorna uma mensagem contendo sucesso ou erro na hora da adição, tá? Então, aqui, a mesma coisa, ó, vamos criar aqui, ó, um client igual a service e passamos aqui cURL request. Fizemos a instanciação aqui da biblioteca, tá? Vou criar aqui agora um trycatch, para poder fazer efetivamente a nossa requisição. Aqui eu coloco um e getMessage, caso ele dê algum erro. E aqui vamos fazer a mesma coisa, tá? A gente cria aqui o response, tá? Response igual a client request, e aí vejam só, na primeira vez, era um get. Nessa segunda vez, ó, tem que ser uma requisição do tipo post. Então, a gente passa aqui, ó, o primeiro parâmetro post, no segundo parâmetro, a URL, ó, api.local barra produtos barra adicionar, copiei, joguei aqui. E agora, na terceira opção, a gente passa os parâmetros que a gente quer utilizar. Então, olha só, a gente precisa passar aqui, ó, um cabeçalho contendo essa informação, token, e a gente precisa passar dois parâmetros, ó, que é o nome e o valor, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, aqui em cima, pode ser antes do try, ó, eu vou fazer aqui, ó, primeiramente eu vou criar aqui, ó, o reader, né, o cabeçalho. Então, ó, readers vai ser igual a, e aí eu passo aqui um array contendo token, e coloco aqui que o token é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí é o token que eu tenho, é o token de autenticação lá na minha API local, tá? E, além disso, eu preciso passar também os parâmetros, tá? Então, eu vou criar aqui, ó, form params vai ser igual a, e aí eu tenho que passar o nome do produto que eu quero cadastrar, então, se for que a gente queira cadastrar, é, o produto, é, sei lá, suco natural. E o valor que seria, é, vamos colocar aqui esse suco natural, ele custa 6 reais. Então, eu vou passar aqui 6. Beleza? Coloca aí entre aspas aqui, acho que não vai fazer diferença. Então, ponto e vírgula aqui embaixo. Como que eu passo agora esse readers, esse form parâmetros aqui pra dentro do, da minha chamada, tá? Então, aqui, ó, eu vou dar um vírgula, e vou criar aqui um array, tá? E aí eu faço o seguinte, ó, na primeira posição do array, eu vou passar o readers. Então, eu coloco o readers, e passo a minha variável readers. E no segundo parâmetro aqui, né, eu vou colocar assim, ó, form underline params, e aí eu passo a minha variável form params. Beleza? Então, ele vai passar aqui, ó, o valor que eu defini nessa variável, token 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o form params, que é as informações do produto que eu tô querendo cadastrar, tá? Aqui tem que passar exatamente dessa forma, tá? Porque é a forma que ele vai entender. Então, voltando aqui, ó, se eu acho fácil aqui, ó, por exemplo, ó, form params. Ó, deixa eu aumentar aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho que passar exatamente dessa forma aqui pra biblioteca entender qual que é aquela informação. Tá? A mesma coisa pro readers aqui embaixo, ó. Readers, tá vendo? Então, beleza. Volto aqui. Então, ele vai fazer a chamada, ele vai chamar, ele vai retornar pra dentro do, do response, tá? E aí, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou falar aqui que o meu data vai ser igual a response get aliás, aliás, a gente precisa transformar isso aqui em um json, né? Então, vamos colocar aqui, ó, json decode e agora sim eu passo, ó, response get body. certo? E aí, eu imprimo aqui, ó, echo data mensagem. Ó, lembra o que o mensagem é o que ele retorna? Então, eu já coloco aqui, ó, data message, tá? Beleza? Então, ele vai tentar fazer essa requisição. Se deu tudo certo, ele pega a mensagem e imprime. se deu erro, tá? Ele vai cair aqui, ó, no e, no e get message, tá? Então, beleza, salvei, volto aqui no meu arquivo roots e vou criar aqui também a minha rota, ó. Então, roots get consumir barra inserir vai chamar o controller consumir método inserir. Certo? Ó, inserir foi o método que a gente criou aqui. Beleza? Volto aqui, venho aqui, coloco aqui, ó, consumir barra inserir. Dou enter, ó, produto adicionado com sucesso. Se eu voltar aqui, ó, e atualizar, vocês vão ver que agora tem aqui, ó, o produto 5, que é o suco natural, valor 6 reais, exatamente o produto que a gente acabou de criar. Tá? Agora, vamos testar um erro aqui nessa, na hora da inserção. Por exemplo, ó, aqui na variável token, ó, eu vou passar um token inválido, ó, vou colocar só 1, 2, 3, 4. Salvei. E vou testar de novo aqui, ó. Volto, atualizo, ó, o que que acontece? Ó, the request URL return error 401. Então, o erro 401, que é o erro não autorizado, né? Então, ele não se autenticou lá ao serviço da API para poder fazer essa inserção. E aí, ele retorna esse erro 401, tá? Justamente, ele caiu aqui dentro do nosso cat, né? Do nosso parquet, ele caiu dentro do cat, imprimiu esse getMessage, que é justamente essa saída aqui. Beleza? Ah, se eu tentar passar, por exemplo, um endpoint que não existe, ó, por exemplo, vou colocar aqui, que ao invés de adicionar, vai ser o adiciona. Tá? Vou voltar aqui, salvar, executar novamente. Ó, ele dá um erro 404, que é o not found. Beleza? Então, você consegue tratar isso aí também dentro do seu projeto, tá? Vou botar aqui, eu vou adicionar, e aqui em cima eu vou voltar o 5 e o 6, tá? Tudo funcionando perfeitamente. Beleza? Bom, então, vamos terminando por aqui. Mostrei pra vocês aí como é fácil consumir os recursos de uma API externa dentro do seu Codenighter 4. Pra fazer isso, é só utilizar a classe CURLRequest. Mostrei aqui um exemplo de uma chamada via método GET e uma chamada via método POST. Beleza? Espero que esse conteúdo lhe seja útil. Qualquer dúvida, é só deixar o seu comentário. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau.